Liu-se a leitura acordou nebe for saiu-se juiz argentino Nunes, sexta semana, razão tribunal aplique a pena prisão tinanida fulanen, ba condenado Zuga Fernandes Souza Gama, alias Zuga Gama, no Alcino Mendes Pereira, ba crime evasão nebe previsto e artigo atos rua ratnulo resenen, Código Penal Timor-Leste, tamba factus provado katak, ia tinen Rihung Rua Sanulu Resentolo, condenado na rua Halaysai Husi Prisaun Becora, hodibanusa tengara Timur-K-NTT, no factus la aprovado mag declaração sassin Sirenian, hateten condenado Sire Halaysai Duni, maibela estraga ou da matan, zanela prisão nian, no hakilar o guarda prisioneiro Sire iha prisão laran, nebe descreve iha acusação Ministero Público. Antes, nem Ministero Público, o Tribunal ato absolve argüido na enrua, húsi crime desobedência nebe previsto e artigo atos rua ratnulo resenhat, no crime furto agravado artigo atos rua limanulo resenrua, tamba considera crime desobedência neha nesan concurso ba normas, nu ne crime refere tama iha crime evasão. Tamba nem a decisão final, o Tribunal absorve argüido alcino Mendes Pereira, húsi crime furto agravado, tama la iha procedimento criminal, kakeisha húsi lesado. Nu ne tribunal condena, condenado Sire hú crime evasão, hú pena nebe janesan. Antes, ne tribunal condena, húna condenado Sire hú pena prisão tinan sanulo ba zugagama, tama comete crime tráfico ilícito ba droga, nu alcino Mendes Pereira, condena hú pena prisão tinan ruanulo resenhen, tama comete crime homicídio agravado. Condenado na enrua lai sei húsi prisão becora iha lorontolo, fulano novembro tinan riunrua sanulo resenheto ba indonesia, no retan capturação fale húsi polda indonesia, iha lorontolo fulano novembro tinan riunrua sanulo resenheto. Carino dos Santos, Juanico Pinto, XMN